Música Facilino, vamos falar mais um pouquinho sobre a tua participação no movimento sindical do Tufost e a gente é um dos coordenadores do Sindicato de Alimentação em Montenegro, né? Isso, tá. Então, como disse, eu entrei em 93, eu entrei para a direção do sindicato como secretário. Logo depois, nós modificamos o nosso sistema diretivo, porque antes era presidente, secretário, tesoureiro. Nós mudamos para um colegiado, onde nós temos hoje seis coordenadores. Então, um é coordenador de finanças, outro é do jurídico, outro é de formação, com o qual eu faço parte. Tem da saúde, política sindical e comunicação. Então, a gente mudou um pouco o sistema diretivo. Então, como disse, eu entrei em 93, fui secretário do sistema diretivo antigo. Aí, depois, após o primeiro ano, os companheiros do sindicato tentaram me conduzir para a presidência do sindicato, eu não aceitei, porque eu quis sempre trabalhar na área de formação política sindical, ou seja, onde eu ia me preparar, fazer curso para multiplicar, passar para outros, que é a minha função hoje ainda. Aí, eu fui para a Federação da Alimentação, justamente para daí... A Federação da Alimentação, ela agrega, na verdade, aí são 40 sindicatos da alimentação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma direção com 24 membros. Eu faço parte da executiva da Federação da Alimentação hoje, retornei depois de 10 anos. Então, eu não aceitei ser presidente e coordenador geral do sindicato na ocasião e fui para a Federação, então, em, como disse, em 97, coordenar um projeto e, em 98, eu assumi a executiva, então, da Federação, uma secretaria de formação política sindical da Federação da Alimentação. Fiquei até 2004, mas, simultaneamente, também no Sindicato da Alimentação. Então, retornei para Montenegro, então, em 2004, no fim de abril de 2004, retornei para Montenegro e, no final do ano, o pessoal, o grupo, me conduziu para a eleição para ser coordenador do sindicato. Então, eu fiquei em 2005, 2006, 2007 como coordenador geral. Aí, depois, o Daniel Bileira assumiu os outros três anos, 2008, 2009, 2010. E aí, eu retornei também para a coordenação 2011, 2012 e 2013, até 31 de dezembro de 2013. O ano passado começou o processo da eleição da Federação da Alimentação, como eu disse, 30 de abril de 2004, isso aí. E eu coordenei esse processo a nível de Estado, que teria possibilidade de um racha no Estado. E eles me chamaram para ajudar no planejamento. E daí, desse planejamento, eles falaram, nós queremos tudo na executiva de novo. Então, dez anos após eu ter saído da Federação do Estado do Rio Grande do Sul, retornei agora, dia 28, a gente tomou posse. Mas aqui, a nossa vida no movimento sindical é uma vida que nos possibilita muito o aprendizado junto com os trabalhadores, mas é uma coisa que nos angustia muito. Hoje, nós temos, por exemplo, nós não fechamos o acordo de maio ainda com o setor avícola, porque é aquela briga. Quem paga, quer pagar menos. E quem recebe, quer ganhar mais. Então, existe esse antagonismo na questão, principalmente nas questões econômicas. Então, assim, a gente tem uma... A gente quer mais, a gente luta por um salário digno. Uma coisa que é importante dizer, Adriana, a nossa luta no movimento sindical é semelhante à luta de 200 anos atrás. Ou seja, por melhores condições de trabalho, por respeito interno, questão hierárquica, questão do assédio moral, por um salário justo e por uma redução de jornada de trabalho. Principalmente, nós não queremos que as pessoas entendam a redução de jornada como não querem trabalhar. Não é isso. É que alguns segmentos, alguns setores do ramo da alimentação, o trabalho é penoso. Então, nós temos, assim, fizemos uma pesquisa junto com a URGS e com o Instituto Itapuã. Então, 30% das pessoas que trabalham nos frigoríficos já estiveram afastados, em benefício do INSS, já fizeram cirurgia ou no pulso, ou no cotovelo, ou no ombro. Então, as pessoas trabalham com dor. É por isso que a nossa luta continua sendo a mesma de 200 anos atrás. Uma redução de jornada de trabalho, o salário digno, melhores condições de trabalho e de saúde do trabalhador. Bom, Marcelino, você acompanhou de perto essa transição de Prangosul para a DU e para a JBS. O que a gente pode falar dessas três fases, dessa principal indústria que tem um monte de dinheiro? Uma das coisas, a gente pega, é bem importante a gente falar sobre isso, porque são três fases diferenciadas, vamos dizer assim. A gente pegou a Frangosul, nós acompanhamos quase que do início, vamos dizer, sua criação, a construção deste império, a gente pode dizer assim. Ela sai de uma empresa familiar e cresce, onde a relação de trabalho, a relação sindical, empresa, patrão, trabalhador, a representação era bastante difícil, porque, na verdade, naquele cenário também eram bastante difíceis as relações. Hoje está um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, com os mesmos interesses também, com esse antagonismo que a gente falou. Mas a legislação ajudou a modificar um pouco isto também. A Constituição de 88 melhorou essa questão sindical também, até porque nós elegemos os constituintes para conseguir mexer em alguma coisinha da SLT, ter a questão do direito de greve, que antes era muita repressão, enfim. Mas então ela sai de uma empresa familiar, cresce e daí vem os franceses, muda a administração, muda. O pessoal, com a mudança do mundo do trabalho na década de 90, então essa coisa de globalização, enfim, o que é bom nos Estados Unidos pode ser bom aqui ou não, o que é bom no Japão pode ser bom ou não. Então o mundo do trabalho modifica e vem uma nova forma de gestão. Eu lembro que quando mudou para a do Frango Sul foram contratados especialistas em RH, uma série de especialistas. E nós continuamos na nossa luta, mas negociando, conversando com essas pessoas. E eu posso dizer tranquilamente, sem ter medo de errar e sem ter medo de que as outras pessoas vão falar assim, a do Frango Sul veio para simplesmente sugar nós aqui. Tanto é que em 2012, essa empresa esteve muito próximo, acho que em torno de 48 horas, 72 horas, nós teríamos para nós, na cidade, e para nós, no movimento sindical, um impacto negativo na cidade, enfim, porque pega mais ou menos diretamente em torno de 2 mil empregos. Pega o integrado, pega a região, pega o pequeno transportador, as pequenas empresas, desde serigrafia, enfim, tudo que atende toda a logística desta empresa, por exemplo, nós teríamos aí um caos na cidade. A BUS teve prestes a demitir mais de 2 mil pessoas? Sim, exatamente. Ela ficou 51 dias parada. O frigorífico ficou 51 dias parada, porque os integrados já vinham em torno de 1 a 2 anos com o pagamento das árvores, como é que chamam os lotes? Esqueci o nome agora. Enfim, tem que a cada 50, 45 dias, tem que estar entregando um número de frangos, lá tem um contrato, enfim, com a empresa, mas o pagamento, o atraso nesses pagamentos fez com que os produtores se reunissem na porta da fábrica. Nós estivemos juntos na Contag, estivemos juntos no governo do Estado, vendo forma de viabilizar o pagamento dos integrados, porque se não paga o integrado, ele também dá um pouquinho na entrega, lá o frango, e afeta toda a cadeia. Então, ela esteve prestes a fechar mesmo. Então, quando vem, entra a JBS. JBS, que é a maior produtora de carnes do mundo. Então, quando eles assumiram, em 2012, eles abatiam 25 mil ovelhas por dia, olha só, 25 mil ovelhas por dia, 50 mil suínos e 85 mil bois por dia. E frango, em torno de um milhão no México e um milhão nos Estados Unidos. Então, aqui agora chega perto de um milhão só o frigorífico de Montenegro e Passo Fundo. Então, assim, foi um problema de gestão do frango sul, foi um problema de gestão, mas de desvio também, de evasão de divisas, de dinheiro. Foi um documento que mostra isto, que diversas cargas de... ou seja, o frango era abatido aqui e saía como simples remessa, vamos dizer assim, para a França. E lá ele era vendido. Era vendido pela Duf, lá na França. Não. Então, você abate, tem toda uma estrutura industrial aqui, abate, bota nos containers, manda para a França, lá eles vendem. E aí você vai dizer, isso pode, não pode, é legal. Pô, se você é dono da empresa, você tem a sua filial, você tira a filial tal, traz para a matriz, vende o que você quiser. Só que para nós daí, foi esse horror que aconteceu. Nós, como disse o frigorífico, 51 dias parado. Aí, a gente tem que ser também correto, transparente. não atrasaram um dia de salário. Se atrasou, foi assim, a sexta, caía na sexta, vamos pagar na segunda, vamos dizer, os salários foram todos pagos, aqueles 51 dias não foram compensados. Enfim, daí vem a JBS. Como tem dinheiro, uma das coisas também que seria 31% dos recursos da JBS são dinheiro público, são dinheiro de BND, JBS. Então, por isso que a gente fica brigando bastante que tem que ter uma maior valorização dos salários, enfim, de condições de trabalho, porque acaba todo mundo pagando o salário desses trabalhadores. E, como a gente paga impostos, eles teriam que, no mínimo, estar remunerando melhor os seus trabalhadores. Música 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 Obrigado.